Essa imagem mostra a chegada de parte dos atletas que participou da ultramaratona de revezamento na BR-277 em Três Pinheiros, Candói. Depois, as fotos de sentimento de dever cumprido. Ao todo foram 131 quilômetros e 500 metros, 10 horas e 26 minutos de Pato Branco, onde a saída foi às 5h54 da manhã e a chegada em Candói às 4h20 da tarde. A primeira dupla saiu de Pato Branco ainda na madrugada, Oswaldo Pepino e Amarildo Bonfante. Eles deixaram a cidade e foram até Bom Retiro. O segundo trecho foi feito pela dupla Henrique Gelson. Eles passaram o relógio para a dupla Jusceli e Mariana, que fez o terceiro trecho. Ao todo foram 10 duplas até Três Pinheiros. Entre as duplas, a que participou o diretor da UTF-PR, Demir Citatim, foi o trajeto maior, 21 quilômetros e 800 metros. Hoje, desde o hospital em São Lourenço do Oeste, onde também trabalha, o médico Oswaldo Pepino falou da experiência. Foi uma experiência muito boa, muito interessante, gratificante. Muitas pessoas passavam, buzinavam e mexiam com a gente de alguma forma. Felizmente, não tivemos nenhum incidente. Foi um percurso bem tranquilo, apesar de terem muitos carros voltando e indo e saindo, porque o feriado é prolongado, muita gente aproveitou para viajar. Mas tivemos um evento com muito sucesso. A velocidade atingida foi acima de 12 quilômetros por hora. Então, uma velocidade bastante boa, mais ou menos 12,2 por hora as duplas. Então, valeu a pena e o pessoal já está pedindo mais. Dom Lai Matiello, presidente da Acorpato, a Associação dos Corredores de Pato Branco, disse que a experiência foi positiva e outra já deve ser marcada. Foi um percurso um pouco desafiador, pegando a subida do Rio Iguaçu, a subida do Rio Chupim, em sentido Coronel. E pegou bastante calor, ontem estava bem quente, mas ninguém desmotivou. Todo mundo concluiu, chegou no final comemorando. Já tem outra prevista? Já estamos planejando outra. Vamos divulgar nos próximos dias.